Hoje o meu papo é com a Yasmin Santos, ela que tá aqui nessa festa de São João de Caçapava. Quer dizer, o que o público vai esperar de você essa noite? Conte o que você tem nesse repertório. Primeiramente é um prazer receber vocês aqui, é um prazer também estar em Caçapava hoje nessa festa tão importante, né? Uma festa grandiosa como essa e solidária, né? Que é o mais incrível de tudo isso. E pra hoje eu preparei um repertório bem pra cima, estamos em clima de São João, então a galera tem que dançar e cantar do começo ao fim. Espero que a galera goste do show, porque a gente preparou com muito carinho. Uma coisa diversificada, assim, no seu repertório quando é São João, quando não? Nossa, eu canto de tudo um pouco, na verdade. Quando é São João a gente puxa uns forrozinhos diferentes, uma coisa pra lembrar mais, pra galera se sentir mais, entrar mais nessa vibe São João. Quais são suas referências no sertanejo? Olha, no sertanejo eu tenho várias, mas a number one é Marília, sem dúvidas, né? Que é a minha maior inspiração, enfim, sempre será. Aliás, essa semana a gente perdeu o Christian, né? Que é uma pessoa que fez uma grande história. Um ícone, né? Que foi responsável por quebrar muitas barreiras pra que nós, nova geração do sertanejo, pudéssemos estar aqui hoje e chegar e subir em palcos como esse. Então, gratidão a tudo que... Toda a história que ele construiu, por toda a caminhada, né? Que ele caminhou, que ele transitou, que foi muito importante pra minha trajetória também. E agora me conta, como é que tá esse coração? Eu sei que você agora tá amando. Sim, tô feliz, tô feliz, tô amando, tô amando. Vocês se conheceram em dezembro, é isso? Isso, nós nos conhecemos em dezembro, entre amigos ali. Muito massa que nós tínhamos muitos amigos em comum, mas não nos conhecíamos. E aí, enfim, acabou que deu super certo, que bom que a gente se encontrou. Quem pediu em namoro quem? Ah, eu que pedi em namoro, eu que pedi, eu que pedi. Pois, e nós fomos viajar no aniversário dela, em fevereiro, alguns meses depois, e aí eu pedi em namoro. E você pensa em casamento? Ah, a gente sempre pensa, a gente não namora pensando em largar, né? Ah, quem sabe, né? Vamos ver, espero que dê certo, com certeza. Esse é um dos sonhos que eu tenho pra minha vida, construir uma família. Como é que você, a hora que você falou, como é que reagiram os seus fãs? Ah, eu acho que isso não tem que ser nem pauta, assim, né? Acho que cada um tem que ser feliz do seu jeito, com as suas vontades, na sua verdade. E eu acho que a gente não tem que, pras pessoas que se importam, pra esse lado da coisa, mais preconceituosa, eu busco nem absorver esse tipo de coisa, assim. Eu só recebo amor mesmo e carinho, então eu não tenho o que ver. Isso que é importante, mas você sabe como é que é a internet, né? Os haters sempre estão lá. Ah, com certeza, com certeza. Você tenta lidar bem com isso. Ah, a gente, é isso, é fingir que não viu e vida que segue, porque eu acho que é isso que eles querem, né? Esse palco. É isso aí, então muito sucesso pra vocês. Amém, obrigada. Estamos torcendo. A gente tá terminando aqui, peçam os ronos de Caçapava, e vocês acompanham aí. Muito obrigado pela presença. A gente tá terminando aqui.